Eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança borrachando no nó Lembra da, não fica enfarado Dança o meio de o que o meu chão é sonhado Quem já curtiu esse focadão E quando a memória não vai sair mais É um swing da guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir vem dançar a pó Mas eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vamos ser maravilhosa Eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Ontem eu toco esse meu forró Todo mundo nosso vai roxando o gol Vem pra cá, não fica parado Dança o meu Deus Que o meu chão, desce um ligado Quem já curtiu esse bocadão Fico da memória, não vou sair mais É um swing da guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir vem dançar Eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra gente dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Foja, foja Falou, meu parceiro, tá lindo, tô à toa É sucesso, eu vou Vamos embora Meu avô gostava de ver as ovinhas dançando Na televisão, passava o dia olhando Vendeu o quarto, o gado pra botar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Meu avô gostava de ver as ovinhas dançando Na televisão, passava o dia olhando Vendeu o quarto, o gado pra botar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Quando o velho voa, o som a novinha se aproximou Fazendo o remolado A pressão do velho baixou Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do paredão do vovô Fazendo o remolado A pressão do velho baixou Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do paredão do vovô Fazendo o remolado A pressão do velho baixou Você vai sentar na cabeça A pressão do velho baixou E meu avô gostava de ver A sovinha dançando Na televisão, passava o dia olhando Vendeu o quarto, o gado pra botar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão E meu avô gostava de ver A sovinha dançando Na televisão, passava o dia olhando Vendeu o quarto, o gado pra botar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Quando o ré ligou o som A novinha se aproximou Fazendo o remolado A pressão do velho baixou Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do paredão do vovô Fazendo o remolado A pressão do velho baixou Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do São Paulo, mataram o véi Desça novinha do paredão do vovô Fazendo o remolado A pressão do velho baixou Alô, paredão, rei dos ovos Alô, 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 soldado Estamos juntos, irmão Evita e cabulosa 25 anos em emancipação política Alô Bernardino Batista É do Paraíba, é sucesso Alô, prefeito, prazer, morri, pernuzinho As alvinhas são evoluídos Elas já tão subindo de nível As alvinhas são evoluídos Elas já tão subindo de nível Tá venceada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 dona Tinha Senta na vontade Vai, vai, dona Tinha Vai, vai, dona Tinha Senta na vontade Vai, vai, dona Tinha Vai, vai, dona Tinha Vem, vem, não vinha, vai, não vinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Vai, vai, dona Tinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Tá venceada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, vai, dona Tinha Senta na maldade Vai, vai, dona Tinha Senta na maldade Olha o swing do Raquel Alô, BCM Produções Alô, Marcelo e Chico As ovinhas são evoluídos Elas já tão subindo de nível Tá venceada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, vai, dona Tinha Senta na maldade 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 Senta na maldade Vai, vai, dona Tinha Vai, senta na maldade Vai, vai, dona adeia Senta na maldade Vai, vai, dona adeia Senta na maldade Puxa minha barra Vai, vai Você vai sentar na cadeira Olha o swing do rocker Entre cinco anos e emancipação política Seu coração tá machucado demais Ou acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Vida sem mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vida sem mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Ou acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Vida sem mim Vida sem mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vida sem mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 E tanto apanhar seu coração A força é tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz A força é tudo em mim, eu prometo te fazer feliz A força é tudo em mim, eu prometo te fazer feliz A força é tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô mal e eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudades de você Eu já fiz eu te esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei Que eu tô mal e eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudades de você Eu já fiz eu te esquecer 25 anos de emancipação política Alô Bernardino Batista, sucesso! Tô dando minha cara pra beijar, mas você bate Tô dando minha mão pra você pegar, mas você foge Tô dando minha cara pra beijar, mas você foge Para de me ver como objeto de prazer Seu amor por mim só dura até o amanhecer E os lábios lá pros abrindo teu quarto Seu amor me tromba na rua, alguém o abraçou Você podia ter mais um O seu lábiozinho, o seu lábiozinho Você podia ter mais um O seu lábiozinho, o seu lábiozinho Você podia ter mais um O seu lábiozinho, o seu lábiozinho Você podia ter mais um O seu lábiozinho, o seu lábiozinho Tô dando minha cara pra beijar, mas você bate Tô dando minha mão pra você pegar, mas você foge Tô dando coração pra você entrar, mas nunca pode Para de me ver como objeto de prazer Seu amor por mim só dura até o amanhecer E os membros lombos adentro de um quarto Acendo me trova na rua, mal ganho o abraço Você podia ter mais óbvio, seu alvezinho Do seu alvezinho, você podia ter mais óbvio Do seu alvezinho, do seu alvezinho Vem com nós que ao vivo é mais gostoso Vamos rimar! É a pisadinha mais decente do meu prazer Chama lá em sucesso! Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas idas Eu quero que em todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas idas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra ser perto de mim É assim! Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas idas Eu quero que em todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas idas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra ser perto de mim Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Vem me amar! Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Paixão! Apaixonamos os corações da minha paraíba Bernadino Batista Sucesso! 25 anos de emancipação política E caiu uma vez Vai cair três Só que eu já tô caindo pela desta vez E quando eu vencer Do que vou te esquecer Você fala que minha alma só vai me prender Se você sentir o sabor do tanto Que você sabe fazer Se me dá o sabor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero dar algo mais Sempre cabelo, pelo, pelo dedo E eu fico no, fico no, vai caindo Sempre cabelo, pelo, pelo dedo E eu fico no, fico no, vai caindo Quem caiu uma vez Vai cair três Só que eu já tô caindo pela desta vez E quando eu vencer Do que vou te esquecer Você fala que minha alma só vai me prender Se você sentir o amor do tanto Que você sabe fazer Se me dá o sabor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero dar algo mais Sempre cabelo, pelo, pelo dedo E eu fico no, fico no, vai caindo Sempre cabelo, pelo, pelo dedo E eu fico no, fico no, vai caindo Vamos embora, vai Vamos embora, vai Vamos embora Vamos embora Vamos embora O ator olhou pra rua E vejou você sair Ficou preocupado Sem saber o que fazer Mas quando for sair Mas quando for sair Deixe escrito em um papel Pensava a gente se encontra Ou no quarto de um hotel Vem casar comigo, amor Quero ser seu cobertor Os seus olhos me encantou Imagine o seu amor Vem casar comigo, amor Quero ser seu cobertor Quero ser seu cobertor Quero ser seu cobertor Os seus olhos me encantou Imagine o seu amor Falou meu compositor Falou meu compositor Mas no fim Quero ser seu cobertor Quero ser seu cobertor Quero ser seu cobertor Alô, estou te ligando, amor Pra saber, como vai você, porque você me deixou assim, tão sozinho aqui, essa solidar. Eu vou beber, pra ver se eu esqueço de você, eu vou beber, pra ver se eu te esqueço. Eu vou chorar, pra ver se um dia você volta. Eu vou chorar, pra ver se um dia você volta. Alô, estou te ligando, amor. Pra saber, como vai você, porque você me deixou assim, tão sozinho aqui, essa solidar. Alô, estou te ligando, amor. Eu vou beber, pra ver se eu esqueço de você. Eu vou beber, pra ver se eu esqueço. Eu vou chorar, pra ver se um dia você volta. Eu vou chorar, pra ver se um dia você volta. Alô, estou te ligando, amor. 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 Alô, minha paraíba, avisa que o rock é pra chegar. Vamos, simba. Alô, minha paraíba, avisa que o rock é pra chegar. Eu acho meu dinheiro, é só que é bonitinha Andam dizendo que esse velho não aguenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, vem! É sim, é só com nota de cinquenta Ele é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ele é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela não ria carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela não ria carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Andal dizendo que só ando com a linha E gosto de dinheiro, é só com um monte de dinheiro Andal dizendo que esse reino não aguenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela É só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e sem o vento Acabado o fogo dela Acabado o fogo dela Só por um ano de 50 É sim, avisar que tá chegando a minha hora Hoje a mais da minha saideira Joga pra cima, vai! 25 anos é uma situação política Alô, Bernardino Batista Quero parabenizar essa cidade maravilhosa Obrigado pelo convite Agradeço pela presença de cada um de vocês Tamo junto e misturar Quero parabenizar essa cidade maravilhosa Pelos seus 25 anos e a mastipação bonitinha Essa dança é muito louca, é muito fácil Lá deixando assim tudo e fazendo o bumbum tremer Essa dança é muito louca, é muito fácil fazer É bem gostoso, pai Essa dança é muito louca, é muito fácil Vai! E essa dança é muito louca, é muito fácil fazer Olha pra cima do piseiro do vapeiro, vai! Você vai sentar na cabeça Chora pra cima do piseiro do vapeiro, vai! E a dança é muito louca, é muito fácil fazer Olha pra cima do piseiro do vapeiro, vai! Música O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro, um pé no ribuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro, um pé no ribuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro, um pé no ribuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vaquejada tem quem gosta de vaquejada Vaquejada tem quem gosta de vaquejada A que? Chora com a gente vaquejada Apa que? O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Obrigado.